Eu não paro, agora é tudo o beat do Sopper Sopper, é na grelha, na grelha que tá mena, não Essa dama é bem bonita, não, não vamos garinar Porque eu tenho mulher, é ela que foi nos colher É dor de cabeça, dor de cabeça pra esses putos Tudo prata ou puto mira, o feiticeiro é quem te atira Tá de pira, tu tá na mira, o gás que esgalada te diga Mas corre igual, essa língua, essa língua tem que uma inga O feiticeiro é aquele quente que tá aqui com muita catiringa Catiringa quer dizer feitiço, mas não é isso, eu sou bonito Rima de momento é assim, eu canto tim-tim por tim-tim E o moca mande gritou, quer dizer que ele admirou Bebuxo que cuia a poluou O feiticeiro é majestade, majestade quente perfeito Eu comecei a fazer freestyle e desde aquela hora não errei Não errei, pai de momento, vocês tem que compreender isso O feiticeiro é magnífico, vocês sabem que eu sou quente Já deram conta disso desde o princípio, eu sou pai grande do município Sim senhor, eu sou quente, eu sou o kudurista mais diferente Kuduristas me falam mal por trás, vem me falar mal de frente Sim senhor, eu tô de risca, risca Agora se você acha que é esquente, chega aqui na rádio e arrisca Pra esse mambo, com certeza vai na internet É ali onde vão ver que o feiticeiro é mal neste gabinete E você sabe que é da net, e vamos falar de ginungo Mas dito, vamos falar no domingo Eles kuduristas são fracos, qual é o nome dele? É mingo, o feiticeiro é mesmo quente O nome de casa é dito, dito, vou ver Antônio Você sabe que eu sou feiticeiro, eu sou mesmo demônio Você sabe que eu sou mau, como kudurista eu sou canibal Boca mulher e traz a ver, ele tá pensando que isso é magia Magia? Já sabia que o feiticeiro é aneustagia Você sabe que eu sou mau, sou mesmo bem quente Todos kuduristas me fogem, não sabem como o feiticeiro age Ou agem, são mentes, pensam que é só muita mente, não Pensam que não é só uma mente, pensam que aqui tem três mentes Mas os kuduristas não conseguem, porque eles são dementes Você se fala que o feiticeiro é fraco, chega aqui e desmente Então mostra uma rima, feiticeiro é uma ruga-prima Obra irmã, família toda, o feiticeiro é a própria fuma Muito cuidado aqui não é na rua Você sabe que eu sou mau, eu tô muito em cima, tipo sua lua Então é que você ilumina, você sabe que eu limino E também chacino, o feiticeiro faz chacina Você sabe que eu sou mau, chega aqui agora embaixo e assina E agora falo da Ellen, Ellen que tá atrás do vidro O feiticeiro é muito quente, já tá a falar, isso é malandro Mas não faço um alegriado, o feiticeiro é aquele dread Pô, se eu nunca fui maltratado Você sabe que eu sou quente, eu sou mesmo kudurista de frente E eu posso você slow reeducado Então rima tempo de fuxi, mas isso não pode acontecer hoje Esse é sempre beat do Sobe, agora também sou dos Lamba O feiticeiro canta pra caramba, aqui também não é quilamba Ei patriota, meu compatriota E pode falar que o patriota é patriota, ô honga Feiticeiro canta, encanta Eu gostar boi desse bonga Bonga que também tá na Tuga Esses kuduristas são pequeninos Carraço, então puga Puga que ele é o Messi Vocês todos conhecem Vamos lá, feiticeiro não para Essa arma que dispara Gostei boi desse microfone Microfone de cor e roxa Onde vocês vão bater Enquanto eu bato no roxa Que bairro que tá batendo O feiticeiro é aquele dread Que com fosco tá combatendo Agora você Puto mira e o herói Herói eu conto assim Você está a me conhecer Samora bibonga do xe Vamos lá Deixa eu botar, ui Fogo no rai Vamos embora Vamos embora O Camone tá com um pouco de inspiração A menos eu mostro que tô a macho O feiticeiro lhe rompendo E eu posso dizer que jamais Jamais ou seja nunca Minha rima tá vindo o cérebro E a vossa rima tá vindo a nunca Toma leque dando uma cansa Tô a cantar por cima da de cansa Com o beat dos vagabandas Você com a nique no banda Contra o feiticeiro ninguém passa Feiticeiro trava Então se mamba de momento Se aqui tens tudo grava Feiticeiro é aquele dread Que quando chega problema grava Bora nos chamar pra resolver Não, isso vai piorar É tipo meter gasolho Ou óleo no petróleo Você sabe que eu tenho um cumbu No dinheiro também tenho óleo Não estraga só meu molho Pra acabar o fuso depende do que Depende do molho